Maratona Clube Rapaz do céu, eu liguei o turbo E vim por cima, vim voando Que maravilha, hein? Tá contente? Tá feliz? Demais, demais Não, ele é um cara de sorte, rapaziada Sabe por quê? Vou contar uma fita pra vocês Vocês não vão acreditar A esposa dele é Diana ou Daiane? Daiane Daiane, parabéns, hein? Ele chegou aqui me contando Que ela já tinha ganhado o Edson Hudson Ela ganhou o Edson Hudson hoje também E a galera dos bastidores tá falando pra você jogar na Mega Sena Viu que você tá com sorte E agora tem uma outra notícia Não é 250 reais São 300 reais que você tá levando Oh, maravilhoso Oh, Glória Aí sim Meu irmão Faça bom uso desse dinheiro Com certeza Eu tenho certeza que você Já vai ficar muito feliz Já vai aproveitar essa grana Com certeza A esposa também no show do Edson Hudson Você sabe que é individual O que ela ganhou aqui na clube, né? Ela vai ter que só... Brincadeira, é o parte de convites É o parte de convites É o que você comprava o ingresso aí, né? Meu irmão, um abraço Manda um abraço pra galera do Trump Quem tá ouvindo a gente lá? Ó, quem tá ouvindo nós lá? Conta pra mim e fala o nome da galera A Osair, a Amanda, a Bruna As meninas Isso, as meninas O Edson também Tem o Júnior E tem os amigos lá Os jovens aprendizes lá O Felipe E tem o Pedro também Legal, bacana Tá certo, Rodrigo E um beijo pra minha esposa também Opa, é isso aí Não pode esquecer, né? É isso aí Irmão, um abraço Tudo de bom, viu? Um abraço Obrigado pela participação Da promoção Obrigado vocês E tá na clube Tá legal